Quero convidar um dos grandes nomes da locução de rodeio do Brasil Patrocinado pela Dote O meu amigo, que eu tenho o prazer de convidar Ele, Almir Câmara Alô, Jaguariúna, vamos continuar A galera da minha frente como é que tá por aqui que eu quero ver Pessoal do lado de cá que eu quero ver também A galera dos camarotes por lá Esporte espetacular Rede Globo de televisão em Jaguariúna, vamos pra disputa final Quero ver, galera aqui, todo mundo Lá na frente Lá de cá Simbora A luta durando em costa, vamos pra disputa final É, Almir, a disputa tá do jeito que você gosta Falta cinco calvões E aí estão eles, todos tem chance de ganhar o rodeio de Jaguariúna 2007 E você como locutor mais técnico do Brasil Vai tentar em oito segundos ajudar esses boiadeiros, vamos lá Ele é o Daniel dos Santos de Piracicaba Ele vai no Durango, toro da girassol pra ele A boiada de porangaba, toro da girassol, o touro é Durango Daniel dos Santos de Piracicaba, porterevisa pra ele Vale os oito segundos no Internacional em Jaguariúna O maior festival country do Brasil desde 1989 Vai lançar a boiada Boiada Cima Tá gostoso demais, só calessauro Vai embora o portão é Nextel pra ele Daniel dos Santos de Piracicaba, Nextel Vai embora O camarote da Nextel também por ali Tudo pronto com ele Durango, Durango, toro da girassol É a disputa final No maior festival country do Brasil Jaguariúna Internacional pra ele Vai lançar a boiada Féritas, Lerçauro, Dino Dino Soge A gata Oi Dima Tá bom, Dima Esse é o Dima Que rachos dá o que fala Eu não contei, só um Tô, cara aí I used to love her Ah, yeah, but I had to kill her Ele pensa porque é a disputa final de um Internacional no Jaguariúna Ele tá pronto O Daniel dos Santos de Piracicaba no Durango Tô no toro da girassol pra ele Pega no breu, boiadeiro Lança a boia Pega no toro da girassol Oi Cima De novo Toca, Alessauro Oi Fora disputa final, disputa final, disputa final, disputa final, disputa final Nextel, a porteira Vem ele Daniel, Daniel dos Santos de Piracicaba é Durango, Durango da girassol Toca Alessauro no vera e tasta em cima da pinta Abriu A porteira Nextel funcionou na disputa final O Durango achou o jeito de pular É contra a mão dele, mão do braço Ai, ai, ai Isar Ribeiro é você Olha, a gente vai pegar essa montaria que parou no sexto segundo O Almir cantou a bola pro boiadeiro Ele achou o jeito de pular O que que é isso? Esses animais, apesar de ser touro, são inteligentes Ele vai sentindo a espora do boiadeiro, onde ele tá fazendo mais força Então ele foge daquela perna que ele tá fazendo força e vai só tentando derrubar ali E consegue derrubar E a hora que o cowboy cai, ele reza pra Santo Antônio do Paulascado Vai arrancando, casca caunha, até chegar o DC Olha lá Que beleza É um anjo da guarda ou não Ele se ofereceu pro touro pra salvar o cowboy Uma salva de palmas Esse menino Isso, Isar E não vale Olha, todo o dinheiro que ele ganha, não vale o que ele fez agora Se oferecer pro cowboy Valeu, DC Pode aplaudir, Jaguariúna Uma salva de palmas aos nossos salvavidas De Jango, Meikino, Tim e DC Por aqui os melhores profissionais Vem embora Otávio Brunil da Silva É o Bruninho de Pompeia Já ganhou sete motos, quatro automóveis Campeão do Barretão ano passado comigo lá É magia, touro da 3B do Bentinho pra ele É o Jaguariúna Internacional Todo mundo quer a fivela daqui Do maior rodeio moderno do Brasil É magia do 3B do Bentinho O Otávio Bruno quer mandar a fivela lá Vai lançar o Jaguariúna Avisa a porteira Abriu, lançou Xela Foi embora ele Otávio Bruno, cata o boi Volta, 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 volta Contra a mão Estar O Pedro Aragão torceu bem isso aqui É, se ele para nesse boi O Mirtinho que dá 95 pontos pra ele Porque, ó, vocês vão vendo, ó Ele quer achar o que o touro vai fazer E aí ele acha, só que ele acha muito forte Onde o touro joga ele, ó Ele ainda volta Ele fala, bom, agora eu termino essa montaria O que? Ele joga ele de novo Onde ele vai? Ele consegue voltar Só que ele vai minando a força do boiadeiro Vai cansando Até que o marvado derruba O touro bom Everybody's free Toca, Alessandro Sim Sim, irmão Deliveritas Portão pra ele, Unibanco IG Ele é o Edson Barbosa de Analandia, São Paulo Já ganhou, já ganhou sete motos Vai no Gato Branco todo da Companhia do Cal pra ele Vai lançar na disputa final O portão número oito Valendo Jaguarino Internacional do Unibanco IG Lessalo Pega lá Segura essa aí Almir Até agora A fivela tá Na cinta desse boiadeiro O que que ele vai fazer? Ele vai tentar parar nesse touro Se ele parar nesse touro Praticamente Ele é o campeão desse rodeio Sim, irmão Vão dançar Agora tá no jeito Tá no jeito Edson Barbosa É o Gato Branco Garra no breu Bota na traia Puxando o boidão Pula o picado Levou ele embora Olha eu volto a dizer O nível desses touros Nós estamos vendo cair Os melhores competidores do país Não tão caindo Eles tão sendo jogado Você vê que ele tá sendo arrancado Ele tá fazendo tudo que ele tem de força Porque afinal de contas Ganhar Jaguariuna Não é pra qualquer chapeludo não Talvez ele ainda ganhe esse rodeio Vamos ver Toca Lessalo Jaguariuna Rodeio Festival O maior festival Cartre do Brasil Estamos apresentando A disputa final Do rodeio internacional Calma O portão é Tupi pra ele Vem ele Marcelo Ferreira 104.1 Tupi FM Ele tá pronto O Marcelo Ferreira De Itacoaritinga Já ganhou cinco motos Ele vai no dia de luto O tolo da companhia Califórnia Pra ele Vai Lançar A disputa final Vai Mas era o seguinte Você chegou em último de nota E agora Se você tiver 86 pontos Nesse toro Pela primeira vez O último lugar Pode ser o primeiro Vai O esporte espetacular Tá aqui junto comigo Na disputa final A rede globo De televisão Por aqui Vem ele Marcelo Ferreira Ele de Itacoaritinga Dia de luto Toro da Califórnia Pra ele A disputa final De dois a doze de agosto Goiânia vai Também balançar Segura Segura Essa é linda Agora Marcelo Ferreira Agora Marcelo Ferreira De Itacoaritinga No dia de luto O tolo da Califórnia Pra ele Vale a disputa final O Jaguari Jaguariúna Internacional O Roderio Ventolos Tá pronto Boiadeiro Conversa com ele Tchão É o Amarildo Deu o último aviso Pra ele Os dois tão conversando Ele fala O boi tá bom Ele fala Não tá Amarildo Ele tá falando O boi tá bom Abriu, lançou Foi embora Que que é isso Jaguariúna Dia de luto Da Califórnia Do Chiquinho Pra ele Chiquinho Você nunca arrumou Um nome tão certo Que um touro Eu tô fora Porque olha Pode ficar de luto Montando um touro desse Arrancou o dinheiro Do boiadeiro Um segundo e meio Ai ai Toca Alessauro Essa é linda demais Manda lá Olha o Rick Prata Oi Toca Alessauro Essa é linda Olha que gostoso Tá bonito Em cima da pinta Véreta Seleçar Ele é o Valdomiro Rodrigues Coelho De Boituba São Paulo Já ganhou dez motos Um automóvel Capricho O tono da companhia Giração A porteira pra ele É Cristal Vai valendo Internacional Em Jaguariúna Ai 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 Boiadeiro Pega lá Olha o carinho Lá no Jumbotrão Que ele vai ajeitando Aquela alça da corda É ali Que é a segurança dele Ele enfia a mão ali O boiadeiro Aperta Até onde dá E oitenta e um pontos Bota ele Na história Do rodeio De Jaguariúna É Ele vai ser o campeão De dois mil e sete Se conseguir Oitenta e um pontos No Jumbotrão Ele pegou no breu Ajeitou Tá agarrado na corda Vai apertar E lançar pra fora Vale a disputa final Do Internacional Pra ele Jaguariúna O maior festival Country do Brasil Desde mil novecentos E oitenta e nove Ele tá preparando Rumo aos vinte anos Ha Sima Ei Toca Alessandro Vamos dançar Vai Linda demais Salão Boitão 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 Bora Ajeitou Pegou Falta O minuto Rodrigues Coelho Ele é de Boituba Campeão brasileiro Que já ganhou Dez motos Um automóvel No capricho Da girassol Pra ele A porteira é cristal Ele tá no jeito Pegou Pegou Legou Legou Levou Legal Lança Lança Tchela Pro porteira Volta na tua mão Volta na tua mão Mas no braço Pulou Picado Dobrado Eu não sei Mas O Tchão Deu um sinal Aqui Oqueza É Boiadeiro Pode pegar o Almir Aí Dá um beijo Nele Um abraço Ele Porque ele contou Tudo pra você Falando Joga o braço O que? Atrás da nuca Porque o peso Da perna Tem que ser Na mão esquerda A hora que ele Tava Ele falou Pulou Dobrado Dobrado Porque Ele vai mudar A roda E o Boiadeiro Sai junto Com ele Talvez Tá aí O grande Campeão De 2007 Vamos ver a nota E tá aí 85 pontos O novo líder Do rodeio Pode aplaudir Ele Jaguariuna Isso É O internacional Alvide Oi Olha a ironia Do destino Esse Boiadeiro Foi o último Foi o último Em um ano Aqui Pegou o Timor Leste Despontado E perdeu Ele falou Ai se eu vou ter Uma chance Dessa outra vez E a chance Tá aí Formiguinha Você é o último Competidor hoje Se eu não me engano E se ele parar Nove automóveis Nove automóveis Ganho 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 numa carreira Ganho numa carreira A única picape que enfrenta A porteira é Jorge Pra ele Rinaldo da Silva Tá pronto lá Da equipe pesada Levou legal Vambora de Tupã De Tupã Formiguinha pediu Não quero Não quero Volta 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 Formiga Pega lá Rodou contra a mão Arriba Não Ai 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 Quero Quero Foi tudo Embora Formiguinha Pai de Almeida Não tem no quero Quero Do Silvio Na década de 80 Foi do mesmo jeito Aquela perna Esquerda dele Que era quem mais Precisava A espora Elisa Ele tá tentando Desesperado Contrabalançar Com o corpo Ela saiu ali É ali Ele perdeu O roteiro Jaguariuna Parabéns Dinho de si De jango Meikilo Valeu Formiga Jaguariuna 2007 Doge Apresenta Almir Campra Oi Jaguariuna Pra continuar Vai tocando Lesalo Vai ajeitando No portão Angus 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 VVVPJ Vem ele Altamiro Lima Dos Santos De Deodápolis Mato Grosso do Sul Ele já ganhou 20 motos 4 automóveis Madame Milu Anivando a companhia Do Tony Nascimento Pra ele Vai lançá-lo No portão No portão No portão Cavalo vai lançar ele A porteira número 1 Angus Pife VPJ Ele é o grande Altamiro Madame Lu, potra da companhia Do Tony Nascimento Pra ele Toca nessa Em cima da pinta Essa é linda Dima E pode ficar crazy mesmo Porque se não tirar 80 pontos Praticamente não tem chance De ser campeão Ele precisa de 78 pontos pra ser o campeão Tudo pronto, tudo pronto Altamiro Lima dos Santos de Deodápolis Mato Grosso do Sul 20 motos, 4 automóveis na carreira Ele vai na Madame Lu A potra da companhia do Tony Nascimento Pra ele Vai lançar a porteira Vai, 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 vai Abriu a porteira Daqui a pouco tem eles Vem embora lá Vai a disputa final Ajeita na Madame Lu Vem de contra o boiadeiro Palmas a ele Tá em cima da pinta É, compadre Almey, pra você falar em cima da pinta É porque o trem pulou Talvez esse boiadeiro conquista a nota que ele precisa Pra assumir a liderança Olha, esse show que esses cavalos estão dando aqui em Jaguariuna Não acontece em qualquer rodeio não Eu dou os parabéns pra todos os tropeiros Porque falam que o rodeio de cutihano não tem muito cavalo pulador Olha a imagem aí Pode comprar o DVD diário de todos os dias Que todos os cavalos estão secando bagaço daquele jeito Vamos ver a nota 74 pontos a nota, Isnaz Presta atenção agora que vem Evandro Pascoto Ele é o famoso Paçoca de Serquilho Ele vai na comitiva Essa potra da WR É a irmã própria do comissário Que tá do outro lado ali Que vai pular na final, Isnaz Veja então a genética dos animais É, a família Pulicóis presente E já vai sair Olha o breto que ela vai sair São 230 cavalos 231 que vai estar ali agora Simbora Ele preparando lá a porteira é doge Porteira é doge A picape de 330 cavalos A picape do Almir Câmbara Que enfrenta o todo bandido Evandro é o Paçoca de Serquilho Já ganhou 17 motos, 3 automóveis Ele vai na comitiva A potra da companhia WR pra ele WR de Novo Horizonte A porteira é doge Jaguariuna Maior festival country do Brasil É o Kutchano na sua disputa final Abriu a porteira, funcionou Lançou ele e vai pra sua calenda É a comitiva, a comitiva da WR É o Kutchano Atenção, doutor Oswaldo Atenção, doutor Oswaldo 7.57 Vamos ver o replay Você aí na arquibancada Cada um na sua fé Manda forças positivas pra ele Pode ir normal na montaria Wagner, rápido Só lá no fim Ele sente o peso da égua Que tá pulando Pro pai dela ver Agora devagar Ali ele desceu muito alto E bateu o pescoço E essa arena aí não é uma piscina não Devagar, devagar Olha onde ele bate Bateu o pescoço e o ombro E já tá levantando É um gladiador É um herói ou não? Ele não quer sair na máquina Gente, uma salva de palma A esse boiadeiro Que tem sangue de leão Viva! Ei! Doce! Agarre a vida! Viva! Quem tem mulher que namora Quem tem pulgo esbacador Olha aí, Isnaldo O que eu acabei de falar A comitiva pulou agora E vem o irmão dela Vem o comissário Cavalo da WR Do Roberto Bias E de Novo Horizonte Sidney Pereira Brito Ele é de Santópolis Do Agua P.I. em São Paulo Ganhador de nove motos Dois automóveis Campeão aqui em Jaguariú No ano passado O comissário É irmão da comitiva Que acabou de se apresentar Isnaldo Ribeiro Imagina debaixo do chapéu curio Desse boiadeiro Ele precisa de 78 pontos Igual o Passaconto Precisava na filha desse cavalo Se a filha pulou daquele jeito Imagina o pai Olha lá o boiadeiro Com carinha ajeitando a peiteira Porque você vai precisar De muita força E você tem boiadeiro Vamos ver Simbora Sidney Pereira Brito Comissário cavalo Cavalo da WR De Novo Horizonte Portão Unibanco IG Vai lançar no Jaguariúna A disputa final Olha só Hoje é dia Tem gente coçando chifre no cupim Ai, ai, ai A minha porteira lançou Lançou pra fora Viajou ele Leva legal Puxa lá Sidney Pereira Brito De Santópolis Comissário da WR Vale o puteiro Na final O rei Henrique Prata abraçou ele Como se abraçou O próximo campeão Porque Que montada Olha a altura Que esse cavalo pula A gente tem visto Todos os cavalos Praticamente Fazer o mesmo movimento Só que o juiz Tem um olho clínico Aquelas puxadas De esporte Olha só na bota Do boiadeiro Como ela sobe Ele quer ver ela subir Até perto da mão Porque prova Que o boiadeiro Tem condição Porque é difícil Quando ele levanta Ele pode perder o estrivo Que tá no pé dele E ele consegue Terminar a montaria Desce no colo do Henrique Vamos ver a nota 75 pontos Alguém Ele é o Zé Tamião Zé Tamião da Silva De Campinas Já ganhou 20 motos 3 automóveis Campeão em 2002 Campeão a semana passada Aqui Ele ganhou o Barretos Em 2002 A semana passada Ele levou 25 mil reais E doou pro hospital Do câncer Viu, Snart Canastra Do Jão Palestino Ele vem preparando Com grande chance E porteira é tupi Pra ele, Snart É verdade Esse poeadeiro Tem um coração grande Igual o de Ed Leão O coração dele Ganhou 26 mil reais Doou pro hospital Do câncer E aí, ó O retorno tá aí Classificado Pode ser o campeão Se tirar 78 pontos Simbora Nós vamos nele Nós vamos nele Vambora Zé Tamião da Silva Ele vai lançar de Campinas É a disputa final No maior festival Country do Brasil O cutiano Jeitão brasileiro De mandar Roseta em cavalo É Jaguariúna Tá pronto O chão vai tremer O bicho vai pegar Quem tá feliz Pode dar um grito aí Galera Mas Jairê Poeirão Vai levantar Pode ser com bosta Com chinelo Ou com sapato Seja com tamanho Retina E até descalço Elmir Vamos mandar Vamos mandar essa montaria Pro Fred Pro Paulinho Lá do Camarota Cristal Que tem cuidado Dos boiadeiros Todos esses dias Simbora Ele é o Zé Tamião da Silva De Campinas Vai embora Ele é o grande campeão Brasileiro Canastra do João Palestino Lá de Aparecida De Goiânia Fala em Goiânia De 2 a 12 De agosto Goiânia não vai ser Mais a mesma Vai ter o grande Goiânia Goiânia O grande rodeio Lá em Goiânia Toca Alessauro Abriu a porteira Tupi Foi ele Zé Tamião Leva legal Aproveita Zé Engata nele Que eu quero ver Puxa as duas Volta de novo Cadastra Do João Palestino Almir do céu Do pulo Ela foi tomando A rédea do Damião Até que no finalzinho Ele ficou sem as mãos Olha E se você está curioso De saber como foi A montaria Que ele doou 26 mil reais Para o Hospital do Câncer É só comprar o DVD Edição Diária Que está tudo lá Ele parou na malícia A égua campeã Do Circuito Cristal Ganhou quase 50 mil reais Olha Bem ali Ele perde a rédea Ainda bem que já deu Os 8 segundos Vamos ver a nota 74 pontos Ô Gordão Gostoso de Rima Anda Morda Alessauro Vai Almeida Não adianta A gente só fala em genética boa Dentro do rodeio Viu, Sna Tem um rodeio em toros Um rodeio em cavalo Vou falar a outra aqui Vai embora É primeiro comando cristal Esse cavalo é filho do Panther Que fez grandes campeões Dentro do Brasil O Clodovir Palata Junior Ele já ganhou vinte e duas motos Dez automóveis Uma caminhonete Campeão em aparecida de Goiânia Semana passada A porteira é cristal pra ele A porteira é cristal pra ele Animal do Luizão Preto da Vale da Piedade O Afin O Afin O Afin O Afin O Afin A história é cristal pra ele Toca a calessão Ei Vem Bora, vem, bora, vem, bora Pro porteira cristal Funcionou ele Leva legal É o grande Clodovir Palata Ele vai no primeiro comando Cavalo da companhia do Luizão Preto Pode pegar É Infelizmente É como se fosse Na última volta Da Fórmula 1 Interlagos E O Felipe Massa Perde o freio Olha atrás O Sedem caiu O Sedem é a gasolina do cavalo Ele pula dez vezes mais difícil Que aquilo ali Mas o sangue dele é tão bom Que mesmo sem o Sedem Ele consegue pular no instinto Mas o Sedem tá balançando ali Custou muito pro boiadeiro Vamos ver o que que os juízes avaliaram Ele vem preparando É o Valmir Nonato Ele é de São Pedro, São Paulo Já ganhou vinte e nove motos Já ganhou onze automóveis Uma caminhonete Orelha, orelha Animal da companhia do Tony Nascimento Portão Pra ele é Nato Nobles Vai lançar na disputa Fina Olha Almir Ele chegou Quando o primeiro cavalo pulou Ele tava em primeiro de nota Já passaram ele Ele precisa tirar setenta e quatro pontos Nesse cavalo Pra usar a fivela de campeão De Jaguariúna 2007 Simbora Pega fogo Cabaret Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá final, o Jaguariú na Ronda e Festival desde 1989 aqui tem a disputa final do cutiano essa é a semana do Jaguariú no Internacional, é o cutiano o jeitão brasileiro de mandar roseta em cavalo, orelha do Tony Nascimento Lessauro no barriga tá bonito Dima tá em cima da pinta because I love you to love me ele, Valmir Donato Valmir Donato orelha do Tony Nascimento Nato Nobles mandou a porteira saiu pulando picado é calçado nas quatro, leva legal vai Minonato, em cima atrás de novo, puxou as duas pra ele, pode pegar é, Valmir, criador de cavalo conhece, calçado nas quatro pula de fato e olha que cavalo pulador e o Almir puxando a roseta e mesmo assim não consegue manter a marca taça agarrada ali no cutiano porque o cavalo exige isso joga ele pra frente e ele tentando sentar pra trás pra não entrar no território do cavalo 72 pontos passou perto me O que é isso?